Tem muitos iogurtes que vem escrito suco concentrado de maçã. Então, eles pegam lá, fazem com sucão de maçã, evapora toda a água desse suco e concentra o açúcar refinado da maçã. É assim que você encontra na natureza? Não, né? Você come a maçã, você não fica usando colheradas desse açúcar refinado da maçã. Então, pode ser o açúcar da beterraba, pode ser o açúcar da abóbora, pode... Gente, tá concentrado demais o açúcar, tá? A molécula glicose é a mesma. Subiu o açúcar no sangue, o pâncreas vai reagir, vai liberar a insulina. O pâncreas, ele é agnóstico na questão de elevar o açúcar no sangue. Ele não sabe se o açúcar é refinado, se o açúcar é demerar ou açúcar da uva. Subiu o açúcar ali concentrado, ele vai liberar a insulina e a insulina vai executar suas funções.